Oi estilosas, tudo belezinha? Hoje o vídeo é de uma inspiração em uma das caçulinhas do Clã Kardashian, a Kylie Jenner. E ela sempre usa makes mais neutros e com batom nude. São makes incríveis e super usáveis pra qualquer ocasião. E ela também aposta sempre em bastante máscara pra cílios e cílios postiços de novo. Também com aquele olhão pequeno bizarinho. Vem comigo pra ver como é simples e rápido essa make. Vamos começar aplicando um primer em todo a pálpebra imóvel e na fixa também. Vou espalhar com o medinho pra ficar mais uniforme. Vou vir com a sombrinha, sombrinha palha, essa sombra é opaca. E vou depositar ela aqui no cantinho interno, levando ela em direção ao meio do olho. E vou iluminar abaixo a sobrancelha com ela também. Vou vir com esse pincelzinho pra esfumar bem fofinho, com essa sombra marrom. Vou depositar ela no meu côncavo e no cantinho externo. E vou esfumar. Porque todas as maquiagens delas são bem clarinhas e bem esfumadas. Então, bora esfumar, mulher! Agora eu venho com a sombrinha preta. E vou depositar só um pouquinho mesmo, bem no cantinho externo. Vou voltar com aquele pincelzinho que a gente tava esfumando a sombra marrom. E vou esfumar essa sombra preta que ela vai ficar só um sombrilhado. E esfumar. Agora eu vou vir com a caneta delineadora. E com o auxílio de um cartãozinho. E vou fazer o delineado. Não vou fazer muito puxadinho, porque ela não costuma usar muito delineado puxado. E lembrando, gente, que é só uma inspiração. Não fica igual, idêntica à maquiagem dela, porque eu nem sei os produtos que ela usou. Mas é só uma inspiração nas maquiagens lindas que ela fez. Agora eu vou vir com aquela sombra marrom e um pincelzinho de precisão. Vou esfumar aqui, rente a sobrancelha. Nossa, gente! Rente aos cílios. Dá atenção. Vou vir com a sombra preta. E um pincelzinho de precisão também. E vou esfumar esse preto bem rente aos cílios mesmo. Porque eu quero que fique o degradê do marrom com preto. Que fique visível. Agora eu vou vir com o lápis nude. Vou passar ele na minha linha d'água. Pra dar a intenção que o meu olho é bem grandão. Claro que não vai chegar aos pés e aos olhos dela. Mas a gente tenta. Vou vir com bastante máscara pra cílios. E um cílios postiço bem grandão. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de dar um like pra mim. Se inscrever aqui no canal. Comentar, compartilhar. E também não se esqueçam de passar lá no blog pra ver a lista completa de produtos usados. E continue acompanhando as dúvidas na página do Face e no Instagram. Um final de semana abençoado, cheio de vibrações positivas pra vocês. Obrigado por ter assistido. Beijinho. Até o próximo vídeo.